Estou na casa da sogra, onde o comando sou eu. Ai papai, só que não. Vou brincar de arrumar a casa e vou apresentar a vocês, sabe o que? O pé da babosa. B-A-B-O-S-A porque eu digo, eu digo barbosa. E tem muita gente que mora fora do Brasil que não conhece. Ela diz que é igual a como é que diz, meu Deus do céu? É... uma, duas, meia já esqueci. Igual a... caraca eu já esqueci. Aquele peixe bacalhau que todo mundo já pega pronto. Todo mundo não conhece o peixe. É... vou filmar pra vocês. Ó, isso aqui é o famoso pé da babosa. Aqui é o paraíso. Aí aqui ó, pé de milho, mas tem mais pé de babosa. Ela coleciona. Ela é episcopada. Ui, deixa eu ver aqui. Pé da babosa. Pé da babosa. Tá vendo? Aí já vou aproveitar e vou mostrar aqui. Ó, isso aqui é pé de capi santo que faz chá. Pé de louro ali na pontinha. Pé de hortelã. Vou mostrar o paraíso a vocês. Gente, isso aqui é pé de rumã. Adoro rumã. Eu roubo que só quando tem. Aí aqui ó, é pé de evacideira. Adoro esse chá. Eu já dormi pé, né? Todo mundo nesse chá já viu. Aqui é outro pé de rumã. Isso aqui é pé de pitanga. Vou mostrar lá na frente. Já tem, já. Aí quando minha sogra não tá, quem tá no comando sou eu, entendeu? Aí eu faço o arrastão das coisas. Ela está em São Paulo, passeando. Ó. Pé de arruda, pra quem não conhece. Adoro também, gente. Eu como também. Eu sei que eu não sou normal, mas fazer o quê, né? Isso aqui ó, é pé de laranja. Aí é um pé de laranja que tem gosto de limão. Bem complicado, né? Gente, eu tô com medo de andar aqui dentro. De encontrar uma cobra. Se eu encontrar uma cobra, eu vou gritar. Porque eu sou muito medrosa. Ó. Outro pé de rumão. Já tem uns olhinhos aqui ó. Pronto pra me roubar no futuro. Aí aqui ó. Graças a Deus aqui na Paraíba tá chovendo muito. Então nós estamos ricos, né? Eu planto o pé de milho. Pé de feijão. Mas o que eu quero mostrar pra vocês é o pé de pitanga. Que eu roubo pra caramba. Ui. Ui. Ó. Pé de cebolinha. Olha o pé de pitanga. A minha sogra ela tá em São Paulo. Aí quem tá no comando sou eu. Olha só. Aí. Se ela tivesse aqui. Ela dizia assim. Sim. Não tá bom não. Pare de roubar. Mas como ela não tá, né? Aí. Já viu. Hum. Eu vou comer. E vocês ficam sentindo o sabor, tá certo? Peraí que eu vou. Aqui desse outro lado. Ó o feijão como já tá bonito ó. Bem original. Mas deixa eu roubar mais. Ó. Ai papai. Ela tá em São Paulo. Ela vai ver esse vídeo. Mas vou dizer que foi montagem. Agora vou mostrar pra vocês o pé de pinha. Ó. Ela mora ali. Ela mora ali. E fica de frente. As coisas de cada planta. Hum. Acho tão bom. Comer coisa azeda. Eu não sou normal não. Ó. Isso aqui é pé de pinha. Isso aqui tá novinho. Ó. É crescendo e eu já roubando. Aí já viu, né? Não tem como vingar as coisas aqui. Eu vou lá embaixo mostrar. Pé de jirinim. Ó. Isso aqui é pé de quiabo. Gente. Adoro quiabo. Eu tenho paixão por quiabo. Eu sou psicopata por quiabo. Quiabo, machixe. Tudo que for do outro planeta. Eu como. Tô pisando aqui os pés de feijão. Mas como ela não tá em casa, né? Eu tô no comando. Até ela ver esse vídeo e mandar me matar. Ó. Aqui é os pés de coco. Essas águas tão docinhas, gente. Eu moro lá do outro lado. No primeiro andar. E minha sogra mora aqui. Ali, ó. Aqui ainda não é morado. Porque ladrinho existe, né? Tudo que é canto. Mas aqui eles ainda roubam de faca. Graças a Deus, né? Que dá tempo de você correr. Aqui são os... Os de segurança. Pra você passar por eles. Tem que ter a senha. É só dar bom dia. Porque eles já balançam rápido. Agora aqui... É o pé de acerola, gente. É o paraíso. Só que eu vou dizer uma coisa a vocês. Ui. Peraí. Esse... Ó. Acredito que... Aqui tem muito pé de acerola. E as pessoas não dão vencimento. Porque é muito mesmo. Olha ali embaixo, ó. O terreno da minha sogra vai ter lá do outro lado. Só que eu tô de mato. Ali... Tem um pé de... De tamarina. No qual eu adoro muito. Amo de paixão. Porque é bem azedo, né? Aquele pé lá embaixo. E tem um pé de jirimum. Traduzindo. Pé de abóbora. Só que eu não vou lá. Nem pagando um milhão. Por quê? Porque aqui, ó. No meio desse mato. Pra chegar até lá. O rapaz foi essa semana e encontrou duas cobras. Gente. Vocês querem me matar? Vocês botam uma cobra perto de mim. Uma mioca. Qualquer coisa. Vou fumar só a distância. Embora se o marido, ele for romando. Que ele quiser fazer uma declaração de amor pra mim. Eu vou pedir a ele, né? Pra ele ir lá. Pra mostrar o pé de jirimum. Eu acho muito difícil esse amor ser tão grande. Porque tem uns matinhos aqui que causam coceira. Aí até lá embaixo. A vazante dela. Os pés de acerola é tudo assim, ó gente. Dá uma pena. Mas eu não tiro a acerola. Porque eu fico me coçando. Com o pelinho que a bicha tem. Aí. Eu peço pros meninos, né? Os de menor. Eu digo, gente. Vamos lá pegar a acerola pra eu. Mãe. Mãe. Mas senhora. Eu digo, gente. Eu faço suco, meu filho. Ainda bota o açúcar e bota água. Então tá bom pra vocês, né não? Pronto, gente. Espero que vocês gostem. Que vocês deem like. E vocês conhecerem, né? O pé da babosa. Porque as meninas dizem assim. Sim, eu não conheço. Aí eu digo, minha filha. Pô, vou lhe apresentar. E já sabe a senha, né? A senha é só dizer. Bom dia. Aí ele balança o rabinho. Ai, cansei. Aí dá até me pegando de jeito. Ali, ó. É onde era minha filha que eu criava galinha. Mas ela não queria mais não. Porque com essa crise. Aí deu fim a tudo.